Mostrando pra vocês a minha coleção de Carmed de Melancia Já deixa aqui nos comentários, gente, qual é o seu Carmed favorito Gente, não precisa nem falar que o meu é o Carmed de Melancia E você já sabe, né? Galera, eu coleciono o Carmed E daí eu fui comprando, gente, e não parando mais Peguei algumas promoção E aí, como ele vai ficar raro, eu quis aproveitar Porque esse vídeo, gente, em algum momento Vai ter gente procurando por um Carmed de Melancia E não vai achar E você, se você encontrar, você já garante o seu Porque ele vai ficar raro Na verdade, eu acredito que ele já tá raro Só vai ter o que tem no mercado Então eu quis aproveitar Porque pra mim é um dos melhores Porque eu também gosto de banana Mas, né, banana ainda tá E o Carmed de Melancia vai ficar raro Então eu quis aproveitar Comenta aí se você achou uma loucura Eu comprar esse tanto de Carmed E também comenta quantos Carmed tem aqui Assiste o vídeo e conta aqui no vídeo E deixa aqui nos comentários pra mim ver se você prestou atenção mesmo, tá Eu amo Carmed de Melancia Pronto Então eu vou deixar aqui no vídeo E aí Eu vou deixar aqui no vídeo